Uma rede para juntar forças e mobilizar sociedade e governo na promoção da igualdade entre homens e mulheres. A rede Brasil Mulher vai atuar nas áreas de saúde, educação, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, combate à violência contra a mulher e participação nos espaços de poder e decisão. A rede quer buscar esses espaços que normalmente não são colocados, para que nós possamos entender que não é coisa de mulher, é da sociedade, somos nós. Somos nós. O que nós estamos usando é isso, com você somos mais. Então, senhor presidente, muito obrigado. E relembro o papel de vanguarda de vossa excelência, senhor presidente Michel Temer, quando o secretário de Segurança Pública inaugurou a primeira Delegacia das Mulheres em São Paulo, quando o presidente da Câmara dos Deputados garantiu um espaço no Colégio de Líderes para que a mulher pudesse ter voz e voto ali. Foi assim, de maneira singela, que nós criamos a primeira Delegacia da Mulher, penso eu, do mundo. Porque naquela oportunidade, vejam como foi importante esse gesto, o New York Times expôs uma página inteira a criação da primeira Delegacia da Mulher. E ao depois, quando voltei a ser secretário da Segurança, uns oito, dez anos depois, havia mais de 150 Delegacias da Mulher espalhadas pelo Brasil. Depois, eu, na Câmara dos Deputados, como aqui foi recordado, eu não só introduzi a presença da mulher deputada no grupo de líderes, como criei a primeira Procuradoria Parlamentar da Mulher. O decreto de criação da Rede Brasil Mulher, assinado pelo presidente Michel Temer, institui o Comitê Executivo, integrado pela Secretaria de Governo da Presidência da República e pelos Ministérios da Justiça, Educação, Cultura, Trabalho, Saúde e do Desenvolvimento Social. Também vão poder participar como colaboradores, representantes dos estados e municípios e de organismos internacionais, organizações da sociedade civil e entidades empresariais. Fizemos aí um levantamento em cada ministério, identificando os programas que diziam diretamente com a dignidade da mulher brasileira, conseguimos potencializar esses programas e hoje, feliz aqui, lançando essa rede, que é um projeto realmente extraordinário, que eu não sei se tem similar em outro país, dessa maneira que ele foi estruturado. A Rede Brasil Mulher cumpre um dos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para transformar o mundo num lugar mais sustentável, a igualdade entre os gêneros por meio do empoderamento das mulheres. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer afirmou que a rede vai promover a autonomia da mulher brasileira. Espero que ele se consolide, a Rede Brasil Mulher, como mais um valioso instrumento de promoção da dignidade da mulher e, portanto, da promoção de justiça no nosso país. Portanto, hoje, mais uma vez, nós temos que gritar, abaixo a violência contra a mulher.